Fala galera, boa noite a todos, uma ótima sexta-feira pra todo mundo, bem-vindo ao canal de futebol e o Fluminense anunciou o Gustavo Apis, né, quem não acompanha foi uma indicação do Roger Machado ele joga no Nova Iguaçu, é um jogador de 22 anos, atacante, é tratado como promessa quem tá acompanhando a base do Fluminense, Diego, mas ele vai jogar na base ou ele vai jogar no profissional? a gente sabe que o profissional precisa de umas peças, só que ele tava jogando no sub-23, aspirante que é o limite já pro profissional, e ele se destacou e teve seu contrato assinado até 2025 quanto Fluminense vai investir nesse jogador, Diego? 500 mil reais, meio milhão como também já tinha falado aqui no canal, meio milhão de reais e vai ter 50% do passe dele e os outros 50% permanecem no Nova Iguaçu a gente fala sempre de Xerém, né, muitas matérias aí também trazendo, falando sobre Xerém e o Fluminense também indo atrás desses jovens valores de Nova Iguaçu, Cabelo Friense, Volta Redonda porque às vezes ali tem um bom jogador, né, porque só em Xerém vai nascer, mas o Fluminense tá bem atento no mercado e buscando esses jogadores, tanto é que alguns jogadores badalados que saíram pro futebol europeu, passaram também por outros clubes, Bangu, o Pedro saiu do Bangu então é o Miguel também, então tem outros jogadores que precisam ser lapidados que estão nesses menores times, isso daí é o futuro de cada time isso daí é o futuro do profissionalismo, né a gente fica falando, pô, quanto que esse cara vale? às vezes, uma coisa que é importante dizer, talvez muita gente não saiba eles fatiam muito, porque já tá tendo muito custo desse jogador por isso que às vezes o cara sai e tem 50% já com empresário 50% já com jogador, porque o preço de cada jogador da base tá aumentando com o tempo então, é importante essas aquisições e aqui a gente é um canal que sempre traz porque esses jovens valores é importante pra também o futebol brasileiro e grave esse nome, porque realmente pode aparecer a qualquer momento no profissional do Fluminense fazendo gol e se destacando numa posição que o Fluminense precisa que é o Gustavo Apis então não deixa de se inscrever aí no canal não a gente vai trazer também entrevista com ex-jogadores Bruno Calhau tá preparando um conteúdo bem bacana aí pra vocês um cronograma bem bacana pra torcida do Fluminense então não deixa de se inscrever não uma sexta-feira abençoada, com muita paz, saúde e prosperidade pra todo mundo um beijo grande no coração de todos e até o próximo vídeo valeu!